Vamos à tabela com os jogos do final de semana pelo Campeonato Amador de Ituiutaba. No sábado, às 4 horas da tarde, no estádio Elis de Moraes, se enfrentam Sabson versus Zambla. No domingo, às 8h15 da manhã, no estádio Moacir Franco, Manchester contra a Associação Esportiva Ituiutabana. Às 10h15 da manhã, Atlético vai enfrentar Gurinhatã. No domingo, às 2h15 da tarde, no Ituiutaba Clube, Botafogo contra a IP. Às 4h15 da tarde, a equipe do Independente vai enfrentar a equipe de Ipiaçu. E as equipes do São Francisco e São Luís folgam nesta rodada.